Para montar um elenco que seja bem competitivo e completo, o Flamengo vem apostando em ter dois ótimos jogadores na mesma posição, brigando pela vaga e mantendo o alto nível. Isso ocorre no ataque, por exemplo, com Pedro e Gabigol. Na LD, Slay e Mateuzinho são algumas das alternativas de Ceni. Rodney, aliás, deve voltar para o Ninho do Urubu em breve. O empréstimo do jogador no Internacional expira no dia 30 de maio e o clube do Rio Grande do Sul já deu sinais de que não irá exercer o direito de compra do lateral direito. Sendo assim, Ceni teria três opções na direita. Desta forma, surgiram alguns rumores na web indicando que Isla poderia pedir rescisão. O boato cresceu ainda mais depois de alguns problemas pessoais, já que o chileno se separou de sua esposa, que brevemente voltará para Espanha com a filha. A jornalista Jaque Jesus, no entanto, entrou em contato com a diretoria do Flamengo, que prontamente negou a saída de Isla. O lateral está nos planos de Rogério e dificilmente sairá da Gávea. Alguns torcedores, aliás, acreditam que o desempenho abaixo do esperado apresentado por Isla pode ter, ao menos em parte, a ver com a vida pessoal. Tchau. 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 Tchau.